Lembrando que também uma grande parcela das reivindicações diz respeito à iluminação pública. E eu tenho aqui também para entregar para vocês o 0800-606-1535 para que vocês façam as reivindicações devidas quando houver luz apagada para que nós possamos repor o mais rápido possível porque a iluminação é uma das principais medidas a ser feita quando se pensa em segurança pública bem como limpeza dos matos para evitar que os bandidos se amontoem. E nós estamos trabalhando. Lembrando que estamos esperando de forma paciente que a César 10 seja entregue. Já notificamos o governo do Estado mais de 10 vezes. Já fui pessoalmente porque quem fez a iluminação da César 10 não teve o indivíduo cuidado. fizeram de péssima qualidade e quiseram nos entregar e nós não somos irresponsáveis para receber uma obra que não tem bicho no mundo que consiga dar manutenção do que ela não presta. Então eles estão refazendo a iluminação e nós receberemos e daremos manutenção a ela e aí sim podem nos cobrar que ela será do município. Ainda não. Obrigado. Obrigado.